Estou sem ela, não quero ela, preciso dela Vou gritar, vou gritar, vou gritar na rua Polônia Vem me sortear, pra essa vida eu ganhar Estou sem ela, não quero ela, preciso dela Vou gritar, vou gritar, vou gritar na rua Polônia Vem me sortear, pra essa vida eu ganhar Boa colônia, vem me sortear, pra essa vida eu ganho Boa colônia, vem me sortear, pra essa vida eu ganho